Beleza, vou tá passando a batidinha de Samirredo pra você aí É... Você já tá fazendo a pegada que eu notei lá, né? Aí o seguinte, tem que ter a soltadinha aqui, ó Pra ficar legal, né? Então, Fá maior Então aqui é umas variaçãozinhas que eu tô fazendo Tentar explicar bem normal, bem simples, né? Porque se a pessoa fizer Então tem que sair um pouquinho mais limpo Só que essa batida aqui é só com o tempo que vai tá pegando, né? Essa limpeza Quanto mais você treinar É... Quer dizer, quanto mais tempo você treinar Você vai ficando bom, entendeu? Não se aprende a batida de Samirredo de um ano Demora muito mais tempo pra você pegar O esquema As palhetadas, as variações de batidas Repicadas, entendeu? Mas a base que você fez aí tá legal Agora é só prestar atenção Na soltada Beleza? Vai que vai! Valeu! Tchau, tchau! Tchau.